PEDRO 45 E está pronto para ser o melhor governador do nosso estado Está na hora da Paraíba cuidar de quem cuida O policial cuida da segurança A enfermeira cuida da saúde A professora cuida da educação Mas quem cuida desses profissionais? No meu governo faremos o programa Cuidar de quem cuida Uma série de ações para acolher de verdade Quem cuida da Paraíba O militar, ele vive cansado Por conta do excesso de horas trabalhadas O militar, ele precisa em sua folga Ter que se dedicar ao trabalho Em vez de sua família E ao mesmo tempo rodeado de violência Atualmente, hoje, para poder ter um salário Relativamente melhor Durante um mês, ele tem que estar Cerca de 16 dias fora de casa E isso por conta de uma falta de efetivo Eleito governador, a gente vai fazer o concurso público Para as forças de segurança resolver esse problema De um efetivo Vamos valorizar a carreira Deixar de pagar o pior salário do país Vamos investir em inteligência, em tecnologia Para fazer segurança pública com eficiência E entregar à sociedade essa proteção que ela merece Os hospitais são superlotados São macas para os corredores Falta insumos básicos A enfermagem precisa de respeito E valorização Como deputado federal, Pedro votou a favor do piso salarial da enfermagem E eleito governador vai garantir o pagamento do novo piso Para enfermeiros e também para técnicos e auxiliares Os profissionais da saúde também precisam de condições de trabalho E a primeira coisa é colocar para funcionar melhor aquilo que já existe Vamos reabrir os leitos que estão fechados Investir na compra de insumos e de medicamentos Para dar uma condição digna de trabalho para esses profissionais A valorização salarial do professor vai fazer com que ele não trabalhe três turnos semanalmente Seus finais de semana não sejam roubados da família E ele passa o final de semana planejando e pesquisando A gente tem uma carreira a nível de Estado que tem quase 20 anos que não é atualizada Ela foi criada no ano de 2003 Então a gente precisa atualizar a carreira E fica aqui um compromisso de ter um olhar sensível De uma vontade de poder avançar nesse universo Que carece dessa atenção do governo de modo geral E a gente está pronto para cumprir essa missão Eu tenho muito orgulho de ser professor E vou fazer na Paraíba o governo da educação Vamos atualizar a carreira, fazer concurso E reformar 100 escolas já no primeiro ano de governo Quando a gente cuida de quem cuida, a Paraíba toda funciona melhor Bora com Pedro Com coragem pra mudar Venha pro 45 Pedro!